Olá, está começando o Retrato Público. O mês de março marca o mês internacional da mulher. E o dia 8 simboliza a luta das mulheres por direitos iguais, pela busca de direitos iguais com os homens. E no Parlamento de Santa Maria, a primeira mulher a ocupar uma cadeira foi em 1952, a professora Helena Ferrari. E nada mais simbólico nesse momento de que nós reunamos todas as parlamentares que têm mandatos em exercício aqui na Câmara Legislativa para debatermos sobre a importância da representatividade da mulher na política. Sejam muito bem-vindas, vereadora Anitta Costa Beber, vereadora Helen Cabral, vereadora Lucie Duarte, vereadora Maria Rita Fidutria, vereadora Marina Calegaro, vereadora Roberta Leitão. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Eu me sinto muito honrada em conseguir reunir todas as parlamentares nesse momento. Quero começar com a vereadora Anitta Costa Beber para que a senhora conte um pouquinho como a senhora entrou na política. Como é que eu entrei na política? Entrei em 94 na política, em 94 como subprefeita de Arroio Grande, de Itaara, da Palma, Arroio Grande, e em 96 foi o meu primeiro mandato, concorri à vereadora. Aí depois fui assessora do prefeito, já fui a primeira mulher presidente da Câmara do Vereador de Santa Maria, a primeira mulher que exerceu a prefeitura por 16 dias, que foi uma oportunidade que na época o Valdeciro Oliveira nos deu. Então, na política, eu não sei, eu acho que é uma coisa que vem de dentro da gente. Porque eu mesmo não ia mais concorrer, mas depois resolvia concorrer. Eu acho que eu tenho muito ainda o que oferecer. E nesse mês de março, foi assim um projeto maravilhoso da mulher empreendedora. Foi um sucesso aquele projeto. Então, é o que mais me destacou nessa carreira política. Mas tem muitos projetos maravilhosos, que muitos ainda, eu acho que são um pouco cumpridos pela prefeitura. A senhora fez e faz história da política, Santa Maria. Com certeza. A primeira mulher subprefeita do Rio Grande do Sul, primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores, e a primeira mulher que exerceu a prefeitura por 16 dias. Eu tenho história na minha vida. Parabéns, vereadora. Vereadora Helen Cabral, como a senhora entra na política? Eu inicio, na verdade, com... Eu tinha um sonho de ser professora. E eu nasci uruguaiana, uma família de oito filhos, criada por uma mãe solo, uma situação muito miserável. E como estudar num espaço onde só tinha escola particular, universidade particular. Então, geograficamente, Santa Maria era mais próxima de uruguaiana. Aí acabei vindo de trem, trem de segunda, que é o que dava para pagar. E eu e as minhas irmãs iam para cá para estudar. Fui para a casa do estudante, onde tinha a casa do estudante, o RU, uma bolsa de 70 reais. E a partir do movimento estudantil, da luta pela moradia, para que construísse, para que tivesse vaga para todos os estudantes que chegassem na cidade, da luta pela Universidade Federal Pública Gratuita, da luta, inclusive, por esses valores de bolsas, né? Que os estudantes tivessem mais dignidade. Eu acabei me envolvendo num movimento estudantil. Então, Diretório Acadêmico de Letras, Executiva Nacional de Associações de Letras, DCE, UNE, Conselho Universitário, me trouxe, então, dentro de uma luta pela meia-passagem, a gente, né, greves estudantis, movimentos estudantis, trouxe protagonismo, inclusive, num momento em que, na década de 90, em que a casa do estudante, a universidade, era praticamente 80% homens e 20% mulheres. Hoje, né, a realidade é bem diferente. Tanto que a minha turma eram 200 homens, 200 estudantes, e 182 homens e 8 meninas, 8 mulheres. fizemos a primeira, acampamos lá, ocupamos a União Universitária e, a partir disso, construíram o bloco 25, 24, 23 e 21. Eu fui a primeira moradora do bloco 24 e 21, do apartamento, no bloco 24. A partir disso, eu fui eleita a primeira mulher presidenta da CEL 2, que é a maior casa de estudante do Brasil. e aí me formei, acabei indo para a escola Walter Jobim, onde eu fui diretora por 10 anos. Fiquei 24 anos na escola Walter Jobim, onde a gente levou o ensino médio, onde a gente conseguiu fazer um trabalho com a juventude muito forte. Eu acredito muito nas oportunidades, porque ninguém nasce para ser doutor nem bandido. as pessoas precisam de oportunidades e as oportunidades do Walter Jobim fizeram com que vários estudantes conseguissem hoje estar na universidade, se formarem e serem profissionais, hoje ter essas profissões. Então, levamos a EJA, levamos o ensino médio, levamos projetos sociais, culturais, esportivos e este meu trabalho, também junto com o sindicato, com o CPR Sindicato e a minha filiação em 89, a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras ao PT, que a minha ficha foi assinada pelo presidente Lula, eu tenho muita honra disso, me trouxe, então, a ser vista pelo partido e fui convidada a ser candidata a vereadora em 2004. Em 2004, eu acabo ficando em suplente e em 2008 eu concorro e aí fui a mulher mais votada da história da cidade, até hoje nenhuma mulher fez a votação que eu fiz em 2008 e a mais votada do meu partido. Depois concorri à prefeita, a primeira mulher a concorrer à prefeita pelo PT e de um partido tradicional da cidade, Santa Maria não tem nenhuma prefeita até hoje, né? Está na hora da gente começar a pensar nisso. E depois concorri à vice-prefeita do deputado Valdeci Oliveira em 2016, aí em 2020 eu concorro à vereadora, me faltou 90 votos, fiquei de suplente, o vereador Ricardo Blatis vai para Brasília e eu assumo, então, agora estou aqui há praticamente um ano. Para concluir, vereadora. E para concluir, a importância, de fato, de hoje a gente ter uma luta muito forte de vários movimentos, o movimento feminista do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras traz o debate das cotas e hoje para te inscrever qualquer partido, uma chapa, tu tem que ter 30% de mulheres para inscrever e eu fico feliz porque em 2008 eu concorri com 23 homens, a única mulher e hoje a gente tem uma situação de que a gente até vai ter paridade, eu acho, né, Maria, nesse ano entre homens e mulheres e isso é um avanço significativo das mulheres. Ainda precisamos avançar muito, né, mas é um avanço muito forte das mulheres. Com certeza, vereadora. E vamos falar também sobre esse percentual logo em seguida aqui no programa. Vereadora Lucie Duarte, como é que a senhora chega na política? Bom, primeiro eu cumprimentar a todas as colegas que divido nesse momento e dizer que é uma alegria estar aqui. A política, para mim, eu vivi a política. Eu tive um pai que foi perseguido politicamente, sou afiliada de um político, afiliada de, não afiliada política, afiliada de igreja, de um político, mas nunca pensei em um dia entrar para a política eletiva. O que me levou para a política realmente foi a educação. Foi um pedido das minhas colegas professoras, porque tiveram uma representante na época, a saudosa vereadora Circe Rocha, que por motivos particulares abandonou a carreira política eletiva. E o magistério municipal precisava de alguém que os representasse. Me convenceram. Fui apoiada desde o início, não fui do Partido dos Trabalhadores, nunca fui PT, mas fui apoiada desde o início exatamente pela Circe, que foi quem me entusiasmou a caminhar na política. como dizem, nem a política é uma cachaça. Quando a gente entra, a gente se apaixona e a gente vê que pode fazer muitas coisas pela política. Quando concorri pela primeira vez, não obtive sucesso, na segunda vez, que foi quando eu tive o apoio da vereadora Circe, eu enfrentei o câncer, que tive que abandonar praticamente a campanha para cuidar do meu tratamento. Minha família, com exceção da minha filha mais velha, não queria que eu continuasse de jeito nenhum. E a minha filha mais velha deu um soco na boca do estômago da minha companheira quando eu disse para ela, mãe, tu é uma psicóloga e o médico da minha mãe segunda tirou um seio dela e tu vai tirar o sonho. E aquilo foi para mim um incentivo para continuar lutando. Não me elegi, faltou muito pouco. Fiquei de suplente naquela campanha, mas as minhas colegas do magistério me incentivaram a continuar. E depois que a gente entra na política, a gente vê que a mulher tem um olhar diferenciado, que a mulher vê a política de uma forma não tão com a razão, mas vê também com a emoção. Que precisamos tratar a política de uma forma mais humanitária. E isso fez com que eu continuasse. E isso fez com que eu me incentivasse. No primeiro momento eu entrei pensando só na educação. tanto que no meu primeiro ano de mandato eu foquei exclusivamente para a educação, porque o desafio que as minhas colegas me propuseram foi transformar em lei um trabalho que nós realizávamos dentro das nossas escolas municipais, que era a prática restaurativa, que era tratar a educação com outra viés. Tínhamos a lei que não era a lei, que era apenas o projeto. E tivemos o privilégio de, numa caminhada em conjunto com o Ministério Público, transformar as normas de convivência em leis e, consequentemente, as práticas restaurativas. E a partir dali vêm muitos outros desafios. E aí a gente começa a ver que tudo tem o viés à educação, mas hoje se nós pararmos para ver que a iluminação pública é a educação, que o saneamento básico é a educação, que a saúde é a educação, que tudo passa pela educação. Isso fez com que eu visse a política de uma forma diferente. Que aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança em nós, quando entramos para cá, não podemos levar o nosso mandato pensando naqueles eleitores que votaram em nós. E sim pensando numa sociedade, pensando numa comunidade que hoje é carente de representantes e muito mais carente de mulher que vê a política com outro viés, que vê a política com outros olhos. Isso foi o que me fez continuar e o que me faz continuar vendo que a mulher precisa ocupar o seu espaço na política, mas também em toda uma sociedade. Precisa ocupar o seu espaço de uma forma harmônica com o homem, sim, mas de uma forma igualitária. que precisamos sim mostrar o nosso valor, enquanto que mulher para uma sociedade tão carente de valores, tão carente de propósitos. E isso é que me faz ainda acreditar na política. Obrigada, vereadora. Outra vereadora também ligada ao tema educação, é a vereadora Maria Rita da fila. Nos conta um pouquinho, vereadora, como é que a senhora chega na política, como hoje assumiu o cargo de vereadora. Pois então, fiquei pensando após a pergunta e eu nasci em 48. A primeira palavra que a minha irmã gêmea falou foi GG, era Getúlio. Eu nasci dentro de uma família de pais analfabetos, mas meu pai era um militante político. Eu estive no colo do Jango, eu estive no colo do Brizola. Na minha casa eu me lembro, agora eu me lembrei, Valdemar Rodrigues, Croacir Cavalheiro, tinha Sueli de Oliveira, pessoas que reuniam lá na minha casa. E eu pequenininha era metida, sabe? Porque como o pai não sabia ler ou escrever, ele acho que meditava. Eu com seis anos eu já via para o partido da discurso, eu já falava no partido. Mas depois as coisas vão mudando e eu faço aquela caminhada, eu me aproximo dos movimentos sociais. em especial o movimento negro. Em especial o movimento negro, mas em função de práticas filosóficas que nós tínhamos, que a minha família teve, eu fui para as periferias. Mas trabalhando e ajudando na emancipação daquelas famílias. Isso aí acho que me deu um bom suporte. E eu estou pensando que lá de final dos anos 70 para cá, eu já estou em Alvorada, já aquela discussão de início de partido de PT, na minha casa funcionava um núcleo, sabe? E o magistério, então, ali no magistério nós tivemos assim, grandes oportunidades. E dentro dos Santos Professores, eu com aquele pessoal maravilhoso, com aquelas primeiras grandes lideranças no final da ditadura militar, primeira greve dos professores, eu estava dentro dos Santos Professores, nós estávamos cercados, cercados, eu passei por isso. E nós fazíamos um trabalho muito entrosado com a família, sabe? Era uma coisa muito boa. Isso aí foi um aprendizado e eu sempre levando a questão. aí eu já estou muito preocupada, muito envolvida no fracasso escolar. Aí eu vou para esse lado, entender por que que uma criança não aprende. Entender as operações mentais que acontecem lá no... E eu me dedico de corpo e alma. Quando eu cheguei em Porto Alegre, no Carlos Fragundo de Belo, tinha 13 turmas de primeiro ano. Duas turmas novas, 11 turmas de crianças repetentes. E eu olhava para aquelas crianças miseráveis, pobres, com fome, e a maioria com pé escura, eu disse, ah, tenho que responder. Aí eu me dedico. E nesse meio tempo depois eu volto para cá, já em 91, já estou já em final de magistério, e continuando trabalhando nas questões sociais. Vou trabalhar na escola aberta, sou educadora de rua, vamos para as ruas com a Nara Ramos, como voluntária na escola, que depois foi escola Paulo Freire, vou para o conselho do... para o fórum de assistência social, que depois foi conselho de assistência social, vou para o conselho da criança e do adolescente. Então, eu estou... eu já estou na política, na participação, né? E vendo as coisas como acontecem. Juro que eu não pensava em vir para a política partidária. Não. Até me surpreendeu muito quando eu me encantei, né? Foi um canto assim, um canto da sereia, né? O Dr. Werner, nós estávamos em uma reunião do PCdoB, e ele estava sendo indicado, e passou por mim e disse assim, pensei, pensamos em ti. Ai, eu achei tão gostoso aquilo que eu pensei. E me encantou, mas não, eu acho que era a hora, né? Eu acho que era a maturidade, eu não sei, sabe? E estou aprendendo muito. Ai, eu gosto muito, acho que agora, né? É o quarto ano que a gente está aqui, eu acho que eu... São poucas vezes que eu passei, passei duas, três vezes por ano, é um aprendizado. Eu acho que política se aprende tanto. Política é a arte da negociação, é a arte de... E depois, você está representando alguém, né? E aí, depois a gente vai entrar na questão da negritude, a gente falar por nós mesmas. Leiradora Marina Calegara. Eu agora pensando, refletindo, e eu gosto de falar que eu me sinto um ser político desde criança. Despertou a política em mim muito jovem, muito criança ainda. Muito estimulada também pelo meu pai. Eu nasci em Santa Maria, mas logo fui morar na zona rural de Santiago. e o meu pai sempre falava muito de política e acabava me estimulando também. Quando nós passamos por um período eleitoral em Santiago, eu acabei me envolvendo junto com ele nas eleições municipais. E com nove, dez anos, eu disse naquela oportunidade que eu seria vereadora. acho que uma profetizando, talvez, naquela minha ingenuidade de criança, profetizando. Inclusive, eu tive a oportunidade, eu fazia campanha para o meu candidato na sala de aula. Na oportunidade, a diretora até interviu que não queria. E hoje ela é uma pessoa muito querida e ela lembra disso até, a minha professora. E que ela chamou meu pai e o meu pai disse para ela, não, mas tu tem que deixar a Marina, ela está estimulando a cidadania dela, né? E a professora, então tá, então eu vou deixar que ela continue a campanha dela na escola, né? Então ali foi um despertar para mim. Eu penso sempre naquela época que eu dizia, né? Que seria vereadora. Mal eu sabia que um dia estaria aqui, né? Representando as outras mulheres e cumprindo um papel que eu penso que é muito importante para a nossa sociedade. E depois vim para Santa Maria estudar, já debatendo as questões políticas, o que mais me preocupava também desde pequena eram as questões sociais, as diferenças sociais, a busca, né? Por justiça social e essas diferenças me incomodavam muito. E com 16 anos já na escola Silon Rosa, que é onde eu fui estudar, estudei aqui numa escola municipal, na Pisa Sétima e Oitava Série, depois fui para o Silon Rosa, debatia muito a questão política e já queria exercer minha cidadania. Com 16 anos, mesmo não tendo obrigatoriedade, eu fui uma das primeiras das minhas colegas a fazer o título eleitoral, porque eu queria votar, na época, no presidente Lula, né? E já alinhada com as pautas do PT e algo que foi em mim muito espontâneo da minha parte, a minha ligação com o PT. Eu não tive um estímulo de um líder político, foi uma coisa nata mesmo, natural minha. Com 16 anos, eu comecei a debater política na faculdade, depois eu ingressei na faculdade de Direito, que é onde pulsa muito a política, né? Muitos políticos anteriormente eram advogados, agora já tem mais, mas antes tinha um grande número de políticos advogados, até a gente estudava ciência política na faculdade e isso era falado muito. Ali, em 2004, já faz 20 anos, eu acabei me filiando ao partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, tive a oportunidade de, na faculdade, debater política muito pulsando, né? No curso de Direito, depois também trabalhei nas duas gestões do Valdeci, né? Onde também a gente aprendeu a militar, a entender também, né? A questão partidária mais a fundo. Fui assessora parlamentar aqui na casa do vereador também do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. do Partido das Trabalhadoras Depois, o envolvimento social com o direito, trabalhando também na Comissão da Mulher Advogada da OAB, todo esse envolvimento social. Em 2016, a convite do Valdeci, acabei concorrendo, mas o debate político sempre foi permanente na minha vida, porque eu penso que a política, ela está dentro do seio familiar, no nosso cotidiano. Concluí, vereadora. E depois, em 2016, concorri, tive a oportunidade de concorrer, em 2020, concorri novamente, e estou aqui representando as mulheres e principalmente lutando pela pauta das mulheres, do feminismo e dos nossos direitos. Senhora, que é advogada, assim como a próxima vereadora que vai falar, que é a vereadora Roberta Leitão. Vereadora, como é que a senhora chega na política? Nos conta um pouquinho da sua história, por favor. Bom, eu também, da mesma forma, sempre fui uma criança que, apesar da família não ser política e a gente não ter um convívio com a política, sempre fui incentivada a estudar e eu acredito que isso é um pouco nato também. Eu sempre fui muito crítica, eu sempre fui uma criança muito preocupada com as questões da sociedade e meus pais sempre incentivaram isso de uma forma de estudar, de conversar em casa, enfim, mas nenhum deles era político. Meus pais não eram filiados a um partido político até eu ser eleita. Eles se filiaram depois eu ser eleita. Eu fui a primeira pessoa na família a ser filiada a um partido. Mas, eu penso que isso é um pouco inato porque eu entendo que nós, sempre entendi desde criança que nós estamos no mundo para deixar um legado, para fazer do mundo um mundo melhor. E isso me levou ao direito, então, sou graduada em direito pela Universidade Federal de Santa Maria na turma de 2000, um pouquinho antes de ti, Marina. E, enfim, eu pensava que eu poderia mudar o mundo a partir do direito, a partir da justiça. eis que falhei miseravelmente porque quando chega para nós o direito as coisas já deram errado. A família já está desfeita, os negócios já estão desfeitos, os amigos já brigaram, as relações de trabalho já se esfacelaram. Quando chega num escritório de advocacia já deu errado. Aí, minha mãe professora estadual 35 anos, 36 anos, eu sempre vivi muito isso e eu sempre tive o desejo da docência. aí resolvi dar aula. Porque eu entendi que, bom, se chega para mim ruim, onde é que eu posso melhorar? Na docência. Aí fui dar aula. Aí dei aula 12 anos e meio. E entendo que sim, a educação é um fator essencial para mudar o mundo, é uma colaboração gigantesca, fantástica, mas compreendi que só na educação também não adiantava. Que se eu realmente queria deixar um legado, fazer do mundo um lugar melhor, precisava participar efetivamente da política. E sempre entendi também que eu não deveria misturar a docência com política, então eu nunca tinha participado de política partidária, mas eu sempre tentei mudar o mundo da melhor forma que eu sabia, fazendo ativismo político. Eu sempre lutei por valores, por uma sociedade mais justa, mais valorosa, pela defesa daquela vida familiar, da fé, da liberdade, da propriedade, de tudo aquilo que eu vivi e que eu tive a oportunidade de conviver no campo, meus avós que eram do agro, com meu pai que é agrônomo, que é minha mãe, que é professora, e aí eu acabei entrando no ativismo político, não na faculdade, por incrível que pareça, eu era uma menina extremamente tímida, eu não falava em público, eu tinha pânico de falar em público, então assim, é um testemunho para dizer, é possível, as mulheres conseguem, nós vencemos as barreiras, e nós temos muito a entregar para o mundo, nós mulheres somos as matrizes do mundo, nós somos escolhidas por Deus para sermos as coautoras da criação, nada é mais sublime que isso, e entendendo essa missão, a gente tem muito a entregar na política, aí participei dos movimentos de rua, no direito a gente discute muito sociedade, entrega, acabei fazendo mestrado antes disso em direitos sociais, políticas públicas na Unisc, área do constitucionalismo contemporâneo, onde eu entendi definitivamente que precisa entrar na vida política para mudar realmente a sociedade, aí comecei a participar dos movimentos de rua, na época do impeachment da então presidente Dilma, me juntei ao pessoal, coordenei o movimento no estado do Rio Grande do Sul, fui para Brasília, campei em Brasília, voltei, coordenava aqui em Santa Maria, mas nunca pensei em me candidatar porque eu era professora, aí as coisas foram acontecendo, eu fui ajudando muito os alunos, me envolvendo muito nessa questão da construção da sociedade, ajudando as pessoas, aí é tão bom, é tão gratificante, aí na pandemia chegou um momento em que eu me desliguei da docência e aí pensei, bom, é uma virada de chave total, o que eu vou fazer? Sou advogada, mas era um período pré-eleitoral, isso eu decidi em julho de 2020, e a eleição era em outubro de 2020, em julho de 2020 eu olhei para o meu esposo, porque a gente precisa ter um consenso na família, porque é uma decisão que impacta a vida da família, conversei com o meu esposo, não era meu esposo ainda, era só meu noivo, e eu disse, Jerônimo, quero concorrer, tem certeza? Tenho, então tá, acho que tu deve, e aí foi um consenso na minha família e assim, resolvi colocar o nome à disposição e hoje estou aqui também, representando as mulheres, o agro, o conservadorismo, a família, a fé, a liberdade, representando uma gama muito grande de mulheres, eu acho que, eu penso que isso é muito importante, a gente tem, nós temos uma missão na Terra, e nós temos que nos entregar de corpo e alma para essa missão, é isso que eu penso e aconselho a todas as mulheres que têm esse desejo, de que procurem, de que busquem, talvez não queiram participar da vida partidária, mas sejam agentes políticos na vida das pessoas. Certo, ouvindo, né, as histórias das vereadoras, algumas coisas se refletem nessas histórias, né, acredito que o protagonismo é um deles, né, todas elas são protagonistas da sua vida, a outra questão é a dedicação, né, outra questão que quase todas falaram da importância da educação, mas eu gostaria que cada uma pudesse falar brevemente para que nós possamos abordar outros temas sobre o que as senhoras acham que é importante para que mais mulheres se engajem na política, porque hoje nós temos uma cota de 30% obrigatória que os partidos devem preencher com mulheres e a gente sabe que essa cota muitas vezes é muito difícil de ser preenchida, às vezes acontece até de candidaturas laranjas, né, infelizmente acontece. O que as senhoras consideram como relevante, o que poderia ser feito para que outras mulheres assumissem esses lugares de liderança que vocês, né, que as senhoras estão ocupando hoje? Vamos começar com a vereadora Lucy, por favor. Bom, eu acredito que a primeira coisa é os partidos deixarem de ser machistas, porque muito que barra uma mulher na política é o próprio partido, que a mulher não sente o apoio que precisa dentro do partido. E eu não estou me referindo ao meu, eu estou me referindo no âmbito geral, em todos os partidos, porque muitas vezes o partido político procura a mulher exatamente para cumprir a cota, não procura a mulher para ela ser a protagonista. E para eles quando acontece é uma surpresa, é uma surpresa eles verem que aquela mulher que eles foram procurar porque tem uma representatividade dentro de uma esfera ou na própria ação social, no próprio magistério, que é onde a maioria é mulher, o magistério é a maioria é mulher. Quando o homem vê que aquela mulher tem o protagonismo dentro daquela função que ela exerce, eles procuram. Mas quando eles veem que ela se sobressaiu, até chega certo momento virarem a cara e dizerem que não era isso que eu acreditava. A realidade a gente tem que dizer, a gente tem que falar a verdade. O que mais impede a mulher de estar hoje ativamente dentro da política não é a família. Porque a gente vê na nossa família que os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos pais nos apoiam. mas a gente vê que a gente não tem dentro do partido político o apoio que a gente precisa. E o que afasta muitas vezes a mulher ah, eu gostaria de ser, eu quero ser, aí entra, porque para te entrar para nível num processo eleitoral, você tem que fazer parte de um partido político. Aí te recebem de braços abertos pela cota. mas quando eles veem que tu começa a adquirir o espaço começa a vir os cortes, começa a vir a uma certa virada de costa e a mulher tem que lutar contra uma sociedade e contra o próprio partido político que a procurou para ela ser a escada para outros homens. vereadora Roberta e como estimular a liderança nas mulheres? Bom, eu só vou voltar um passo atrás e colaborar com a fala da vereadora no sentido de que inclusive a questão das cotas que é algo que nós vamos falar depois eu questiono em certa medida porque não a cota especificamente mas ela funciona da mesma forma que os movimentos femininos nos partidos ah, vamos lá progressistas né vereadora Anitta nós temos aí o PP Mulher progressistas Mulher é muito mais fácil e eu já escutei isso várias vezes nesse meu curto tempo de filiação política que eu me filiei em 2016 eu sempre fui da Arena do PP enfim mas isso acontece em todos os partidos mas eu vi dentro do meu que é muito mais fácil tu criar um movimento feminino e colocar as mulheres em movimento feminino e deixar que elas se virem lá do que alguma mulher queira a presidência do partido ou queira fazer parte da executiva do partido ou queira realmente ter um protagonismo então a gente tem que ter um cuidado com a proteção que em tese nos é oferecida porque às vezes não é pra nos proteger a cota não é exatamente pra nos proteger o movimento feminino não é exatamente pra nos proteger depende de quem criou é pra nos excluir né a mesma coisa que a juventude ah, tem o movimento da juventude do partido coloca os jovens lá porque eles não vão vir discutir aqui entre os né os homens entre quem realmente manda no partido ou pretende mandar então isso acontece acontece com a juventude dos partidos com os movimentos de jovens acontece com o movimento das mulheres e acontece e é preciso ser dito mas nós mulheres somos seres extremamente hábeis né e nós somos realmente capazes de gerenciar tudo na nossa vida então o que a gente precisa mesmo a gente consegue gerenciar nossa profissão o nosso lar e quem tem esse desejo assim eu sempre digo uma mulher que cuida da sua casa é uma mulher capaz de tudo porque gerencia filho porque gerencia economia porque gerencia o cuidado porque gerencia alimentação porque gerencia é aquela preocupação a mulher tem aquele senso de cuidado muito forte né é aquela história se não é com filha com marido é ó hoje vai chover leva o guarda-chuva é almoçou bem a mulher tem esse senso de cuidado isso é uma liderança nata uma casa em que não tem uma mãe que cuida é um lar esfacelado e a mulher ela é líder nata então a mulher ela precisa entender isso e reconhecer isso e os partidos precisam estar abertos para acolher as mulheres e nós mulheres dentro dos partidos temos que acolher as outras mulheres porque também acontece né aquelas que já abriram um espaço às vezes se chega alguém mais nova eu estou falando eu não sou tão nova né entregando a idade tem 45 anos mas acontece das que já estão estabelecidas já a duras penas conquistaram um espaço também não receber bem as mulheres que estão chegando então assim é toda uma construção mas as mulheres elas precisam entender que elas são líderes natas porque nós temos esse espírito de cuidado esse espírito de proteção de fazer a diferença né e isso é o que precisa para a política nós sabemos gerenciar as coisas nós sabemos fazer mediação né então é isso toda mulher é capaz de ser uma excelente política eleita né uma política partidária porque política toda ação na sua vida vereadora vereadora Marina essa questão da rivalidade feminina que a vereadora Roberta coloca um pouco você acha que de alguma forma impede que a gente consiga avançar na política eu até estava fazendo um raciocínio com base no que as vereadoras falaram aqui é que muitas vezes as coisas não são construídas também com as mulheres e talvez quando adentra uma outra uma outra pessoa essa construção não foi com as mulheres ela foi a partir dos homens e por que que foi a partir dos homens exatamente linkando com o que a vereadora Lucy falou e o que a vereadora Lucy falou eu já ouvi de outras companheiras e aqui vou fazer referência a uma pessoa que eu tenho muita estima que é a deputada Maria do Rosário e ela falava comigo numa oportunidade e me disse Marina enquanto tu não está ocupando o espaço todo mundo te acolhe depois que tu ocupa o espaço as pessoas querem te tirar esse espaço e isso acontece dentro dos partidos políticos e não é partido de direito não é de esquerda é todos e a construção ela tem que partir também com nós mulheres essa proximidade nós queremos que várias mulheres estejam participando da política é a nossa busca é essa por protagonismo político e por mais representatividade mas também a construção tem que vir da base tem que vir conosco para que mais mulheres se somam para que mais mulheres estejam na luta conosco então isso também tem que ser trabalhado dentro dos partidos políticos mas normalmente não é e acontece exatamente o que as vereadoras estão falando aqui o que você acha disso vereadora Maria Rita não eu acho que todas tem razão e realmente nós precisamos exercitar essa nossa fala porque se fala tanto de lugar de fala e na hora da construção da política nós precisamos também dizer o que nós precisamos o que nós queremos e de repente não sei se falta consciência nas mulheres eu não sei se de repente as mulheres também estão sobrecarregadas porque tu tem as questões de lar tem a questão grave de cuidar de filho ainda mais quando é criança pequena e tu te afastar disso para ir para o partido político pode acontecer sim eu até posso dizer que eu venho de uma raiz que eu estou num partido extremamente feminista que começou todo o movimento feminista de mulher tudo começou com lideranças socialistas mas acho que as colegas foram maravilhosas Lucy eu vejo eu vejo concordo contigo vereadora também exatamente e Marina nós precisamos eu acho que é um pouquinho nos desacomodar nós mulheres e entendermos que é importante sim nós participarmos de espaços políticos para falarmos as nossas necessidades nós vamos deixar de ser tuteladas até agora os homens nos tutelaram os partidos a política tutela o machismo não sei se é machismo ou patriarcado não sei nos tutela não agora nós podemos falar nós estamos não é até eu acho que não é esse termo machismo deve ser outro e nem patriarcado mas nos tutelarmos com o intuito de nos proteger mas agora é a nossa vez é a nossa vez de falar e dizer o que nós precisamos vereadora Anitta a senhora aqui é uma das parlamentares mais mais experientes do parlamento né pode ser mais antiga também mas lembrei eu estava pensando a vereadora Marina falou dos passados dos teus pais e eu lembro isso que traz no sangue da gente né a política vem no sangue porque eu lembro na época do Leonel Brizola meu pai colheu do jardim lá dele um maço de flores não foi assim maço e nós esperando o Brizola no Arroio Grande e eu ofereci a ele e a partir daí sempre ficou aquela história sabe de política aí quando o Farré me convidou mas eu fazia festa pra então os né os como é que eu vou dizer os prefeitos pré-candidatos né no Arroio Grande daí eu lembro que o Farré ia na minha casa almoçar ele sempre teve um carinho muito grande por mim e eu por ele e eu dizia pra ele põe o fulano e tal eu sou prefeito você dá bem com toda a comunidade porque eu tinha um trabalho maravilhoso eu podia me contar como uma boa estilista porque eu trabalhava junto com o Golo em Santa Maria aí depois eu achei melhor eu trabalhar sozinho e claro ganhava mais né mas era considerado e ganhava um bom dinheiro praticamente uns 10 12 mil seria hoje por mês ou um mês mais ou um mês menos mas o Farré um dia me ligou me convidando pra que ele tinha uma conversa comigo eu disse pro meu marido mas o que ele quer ele esteve aqui esses dias por que ele não falou eu não queria perder tempo né no meu atelheiro aí eu fui lá fui convidada entrou com a empresa com o secretário que era o Flávio Portela ele não me convidou ele me intimou não sei a palavra mais certa e eu disse mas eu tenho que pensar sair de um atelheiro costurando só coisas de seda ir pra uma máquina não tenho nem noção mas como eu sempre fui uma mulher de desafio eu 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 sempre incentivo as mulheres tem sempre que dizer assim eu sei eu posso eu quero e eu vou conseguir eu vim de uma família muitíssimo pobre muitíssimo pobre trabalhando empregada com 8, 9 anos já meio dia ia na aula meio dia estudava tanto que eu fui fazer o primeiro semestre do curso superior em 2004 por aí e até lembro que o Valdecir também estava fazendo pra não dizer assim ah vereadora Anitta é uma analfabeta né mas é podia até não ser tão inteligente mas mas sempre assim a mulher tem que dizer eu vou conseguir eu posso tem que ter persistência eu não admito ver mulheres que não tem vontade de crescer na vida eu tenho três filhos maravilhosos a gente tem a fábrica eu sou uma mulher empreendedora hoje com 56 funcionários imagina a gente começou na fábrica nós fundamos a gaúcha fábrica gaúcha depois não deu certo junto com meu irmão aí nós conseguimos a nossa começamos assim trabalhei até de 70 de pedreiro e eu ajudava meu marido e tinha meu atendê até que um dia eu disse ah não dá né tem que voltar um empregado eu não queria sair uma história da superação né vereadora nós teríamos muitos assuntos pra tratar é mas só pra concluir né só que o nosso tempo é bem curto tenho três filhos maravilhosos né que que hoje estão administrando a fábrica estão entregando pra eles mas eu agradeço a Deus que sem Deus nós não somos nada mas a mulher tem que ser forte tem que ajudar o marido construir uma família uma família direcionada né a vida familiar e sempre agradecendo a Deus nosso senhor primeira coisa tá certo vereadora então assim pra finalizar o nosso programa eu gostaria que cada uma falasse brevemente não falei nesse bloco então vou lhe dar um tempinho vereadora só pra finalizar tá bem na verdade o que que eu penso né eu acho que a gente vive numa sociedade do machismo estrutural eu tenho uma campanha pela vida das mulheres que eu trabalho há muitos anos e agora como vereadora a gente todo mês de março e novembro março porque é o mês de luta das mulheres mês internacional e novembro porque é o mês que a gente trabalha em enfrentamento à violência contra as mulheres e essa campanha ela é uma campanha fundamental junto com outros movimentos sociais feministas porque nesse machismo estrutural a mulher ela é definida como o espaço dela é só a casa só cozinhar só cuidar dos filhos é dado este papel à mulher e o homem é o homem da aventura da política do poder da obrigação de sustentar a família e dentro dessa realidade ou a gente rompe com esse machismo estrutural que vem de muito tempo ou a gente não vai avançar nunca na representatividade das nossas mulheres porque nenhuma mulher vai ser vereadora se ela não tiver alguma não é da noite para o dia que tu tem candidaturas a vereadoras tu tem que ter alguma jovem que comece lá no movimento antio que comece no movimento comunitário que dentro da sua família também tenha alguma influência que dentro do empreendedorismo que tenha alguma relação de empoderamento dessas mulheres para que elas possam então ser candidatas a cota de 30% ela vem do movimento feminista do nosso partido do PT a gente começa a trazer o debate e outros partidos vêm se agregando e a gente consegue chegar na legislação hoje a nossa luta é como é no México hoje que existe uma legislação da paridade então na hora que tu vai escrever uma chapa tu tem que ter 50% de homens e 50% de mulheres tu não pode escrever menos que isso e na hora de eleger tu vai acabar elegendo 50% de homens e 50% de mulheres porque essa é a regra eleitoral então tu tem uma foto hoje do México inclusive de ministras e ministros que 50% é paridade porque as mulheres não aceitam mais menos que isso então nós precisamos mudar a legislação e para mudar a legislação não sei se vocês acompanharam mas ano passado tentaram inclusive retroceder no fundo eleitoral tirando o dinheiro que é definido porque tu tem que empoderar essa mulher essa mulher tem que chegar mas ela tem que ter financiamento também né então aí tu não pode usar as laranjas pegar o dinheiro das candidatas das mulheres para pôr nas candidaturas dos homens como a gente vê muito então é necessário tu ter essa paridade tu ter essa representatividade ter esse financiamento para que essas mulheres cheguem e depois que elas chegarem é necessário sim ter uma sororidade muito forte entre as mulheres porque nós fomos nesse machismo estrutural muitas vezes criadas para ser as rivais as inimigas né aquelas que tem que sempre brigarem então nós somos muitas são vítimas desse machismo e acabam reproduzindo isso também então para nós é fundamental eu fui presidenta do PT o nosso partido é um partido tradicional da cidade eu fui a segunda mulher presidenta na cidade de Santa Maria quer dizer nunca tivemos uma prefeita nunca tivemos uma vice-prefeita então acho que nós precisamos sim ter uma unidade das nossas mulheres e as nossas mulheres sim quererem poder e serem protagonistas dos seus partidos e poder mudar sim a política da cidade para uma sociedade melhor não é só melhor para as mulheres uma cidade mais igual mais fraterna são homens e mulheres de mãos dadas nós não queremos ser melhor nós só queremos ter o direito também de estar lá de estar junto e inclusive de governar uma cidade inclusive cabe registrar aqui se não me falha a memória não tem nenhuma mulher ocupando o cargo de presidenta de um partido político aqui em Santa Maria eu acho que atualmente não então isso é outra questão que temos que pensar é a prefeita também e a vice eu não estou vendo também a vice também não vereadora nosso tempo está estourado mas eu quero que cada uma muito brevemente fale do que pensa o que sonha de avanço para as mulheres aqui em Santa Maria o que gostaria que melhorasse né num curto espaço de tempo vereadora Roberta por favor bom eu me arrisco a falar não apenas para as mulheres de Santa Maria mas para as mulheres nós precisamos compreender que nós somos a mais sublime criação de Deus e nós precisamos nos amar e nos respeitar dessa forma e saber do valor que cada mulher tem e sim nós temos que saber que nós podemos fazer o que quisermos respeitando essa dignidade feminina e que nós não precisamos romper com tudo disputar espaço é ah eu tenho que ser melhor que o homem não nós somos seres diferentes que somados fazem uma sociedade perfeita e respeitam a criação então se o meu esposo hoje não me apoiasse e não tivesse chegado para mim um dia e me dito Roberta se tu precisar eu vou te sustentar mas tu vai ser o que tu quiser eu não estaria aqui porque eu saí da onde eu trabalhava e foi um momento muito difícil de definição do que eu ia fazer e ele me olhou e me disse faz o que tu quiser e que teu coração mandar porque eu estou aqui por ti é essa segurança que nós mulheres precisamos é desse incentivo que nós precisamos é desse amor que nós precisamos é para isso que os homens estão aqui para nos dar segurança para nos amparar para que nós possamos como mulheres mudar a vida do mundo mudar a vida das nossas famílias mudar a vida das crianças mudar a vida da sociedade e exercermos essas funções e esses espaços de poder tão importante que com bondade com candura com entendimento com mediação com sentido de proteção e cuidado nós mulheres conseguimos fazer tão bem então nesse sentido nós precisamos aprender que ninguém nenhum homem pode nos diminuir e sim todos eles precisam nos suportar todos eles precisam nos acolher todos eles precisam nos dar segurança esse é o papel masculino e o papel feminino é desabrochar cuidar amparar zelar e construir uma sociedade melhor com as bênçãos de Deus obrigada vereadora vereadora lucido artes por favor eu acredito que o que nós precisamos primeiro é ter mais coragem e confiarmos em nós mesmos não só vamos conseguir atingir os nossos objetivos se nós acreditarmos no nosso potencial e não ver o homem como um adversário e sim ver o homem como aquele que caminha ao nosso lado não a nossa frente e nem atrás de nós porque esse é o papel que nós precisamos na sociedade e aí eu entro não só no homem mas eu entro também na própria mulher a mulher precisa acreditar nela na outra na sua companheira na sua colega na sua amiga e não ver nela adversário que muitas vezes a gente vê que nós somos adversários nós mesmos o mundo nos levou a disputarmos espaço com nós mesmos e isso nos afasta também uma das outras isso nos torna não aliadas e sim concorrentes e no momento em que nós nos darmos conta que nós somos capazes de estar aonde quisermos estar ser o que quisermos ser independente independente de sexualidade independente de cor independente de raça nós temos o poder de gerenciarmos as nossas vidas como nós assim desejamos respeitando o direito do outro respeitando o espaço do outro eu pergunto muito sempre nas palestras que eu dou qual é a palavra mais importante do mundo e ali eu escuto de tudo ali eu escuto o amor a vida a família a união e eu pergunto existe amor sem respeito existe união sem respeito existe família sem respeito no momento em que eu me respeitar a mim como ser humano eu vou chegar aonde quiser e o que falta para nós para muitas de nós é a coragem de assumirmos o que somos para que viemos e o que queremos respeito é a base de tudo mesmo vereadora vereadora Maria Rita por favor pois é eu fiquei pensando né eu tenho um sonho na minha cabeça nós precisaríamos ter em todos os locais em qualquer cidade Santa Maria grupos de leitura grupos de conversa sabe nós precisamos nós mulheres nós precisamos conversar porque a gente não tem mais tempo de conversar porque geralmente nós podemos estar juntas mas a gente não consegue trocar as ideias eu acho também que nem todas nem todas as pessoas são obrigadas a ter a escolaridade cumprir a escolaridade tem pessoas que não que tem outras opções mas acho que nós precisamos abrir a nossa cabeça sabe nós precisamos colocar assim janelas janelas para o mundo conhecer o mundo através da literatura através de textos ter momentos de encontro semanal mensal e trocarmos analisarmos o que tem no mundo tem horrores e coisas maravilhosas para a gente conhecer e aí então nós estaremos construindo as mulheres se preparando num outro patamar sair daquela coisinha sabe e ampliar nós precisamos ter essa visão de mundo para mim é o que está faltando e o meu sonho era ter grupos de leitura grupos de debate grupos de conversa de todo mundo sabe sem cor partidária sem cor racial sem rico sem pobre mas todo mundo junto aí sim aí a gente está em busca da felicidade e saiu andando pelo mundo se ir andando de mãos dadas que coisa linda vai ser linda e a Doraelen Cabral por favor o que eu posso deixar de mensagem que a gente precisa romper com esse machismo estrutural com essa sociedade patriarcal a gente precisa desconstruir esses conceitos saber que a mulher não nasceu para a cozinha para o filho para a casa que a mulher nasceu para estar nos espaços que ela quiser que nessa sociedade o homem também não nasceu para estuprar para abusar para ser autoritário para ser o machão que não chora não a gente precisa de homens sensíveis homens carinhosos homens educados e mulheres autônomas mulheres que possam ocupar outros espaços que não seja a casa de quem vive na casa dos dois o filho é de quem fez o filho dos dois a casa se divide as despesas dos dois e que os dois tenham as mesmas liberdades que a gente possa andar na rua de Santa Maria a hora que a gente quiser sem ser abusada estuprada sem ter que estar sofrendo humilhação ou preconceitos por estar fazendo coisas que dizem que não é de mulher então a gente tem que ter liberdade quando a gente atingir esse espaço de liberdade junto com os homens eu também sou daquelas que acho nós não temos que lutar para ser iguais aos homens porque nós não somos iguais nós somos diferentes nós só precisamos ser respeitados nessa diferença nessa diferença não tem hierarquia quem é mais e quem é menos a gente só precisa ser respeitado e quando que a gente vai chegar nessa sociedade que a gente tão mais igual mais generosa quando homens e mulheres poderem fazer as mesmas coisas sem sofrer preconceito discriminação violência por isso que a gente não sofra mais violência de gênero por exemplo no parlamento eu já sofri várias violências de gêneros aqui dentro que a gente não sofra violência de gênero aqui dentro por ser mulher que as mulheres não morram através do feminicídio por ser mulher que as mulheres parem de apanhar por ser mulher que elas parem de ser abusadas por ser mulher desde meninas então essa é a liberdade que a gente quer essa é a liberdade da gente de fato ter essa sociedade melhor e por isso a gente precisa de homens e mulheres juntos e juntas nessa construção e que as mulheres de fato nessa liberdade possam ocupar todos os espaços inclusive o espaço do poder é sintomático nós dizermos que hoje Santa Maria não tem uma mulher na presença de um partido é sintomático dizer que não tem uma candidata prefeita é sintomático dizer que não tem uma candidata vice-prefeita então quer dizer quando é que a gente vai avançar quando a gente puder enxergar nesses lugares mulheres protagonizando e não com a ajuda ou com a benesse ou com a mão de homens mas pelo seu próprio protagonismo e pelas suas próprias características de lutar por aquele espaço que é um espaço de homens e mulheres então eu desejo que Santa Maria avance muito mais e que a gente chegue e espero estar viva o dia que a gente tenha uma prefeita mulher uma vice-prefeita mulher e que a Câmara de Vereadores tenha paridade que a gente consiga dos 21 vereadores ter 10 mulheres de 11 homens ou 11 mulheres de 10 homens esse é o meu sonho para Santa Maria Vereadora Anitta Costa Beber gostei da sua contribuição nesse sentido que ainda vamos ver 10 mulheres ou 11 homens ou 11 mulheres e 10 homens 11 mulheres e 10 homens porque sempre se diz assim uma vez diziam assim atrás de um grande homem tem uma grande mulher o que é isso? eu sempre fui assim do lado de um grande homem tem uma grande mulher e aí as mulheres eu digo sempre nós temos que se reunir mais as amigas conversar incentivar porque não precisa ser só política ser empreendedora dele qualquer ramo que possa dar sustento à família junto com o marido como desamiradora Helen é dividido até para motivar o homem e a mulher também porque se ela começa só ela pagar despesa ele vai botar fora o dinheiro em outros lugares então tem que ter a obrigação do marido também do esposo ser um esposo bom graças a Deus maravilhoso meu que Deus o chamou mas deixou muitas lembranças então volto novamente pedir para todas as mulheres que pensem num futuro que pensem ser alguma coisa na vida não fiquem esperando que do céu não vai cair sempre eu tenho e tive tenho e tive esse ditado eu quero eu posso eu vou conseguir e eu não sou mais criança né estou numa idade mas olha estou com toda a energia para concorrer na próxima vou concorrer não sei se vou ganhar ou se vou perder mas estou aqui colaborando com a nossa cidade sempre tentando ajudar um ao outro e todos que me procuram eu procuro atender com o maior carinho porque se alguém vai procurar uma outra pessoa não precisa ser vereadora outra pessoa porque ela está necessitando e tem que atender com carinho porque isso anima a pessoa talvez tu não possa ajudar financeiramente mas só o fato de tu atender bem e encaminhá-la ele já fica satisfeito obrigada vereadora vereadora por favor conclua eu 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 fico pensando muito no espaço que nós mulheres ocupamos e quando a gente fala que a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser isso é muito verdade e pra pra mim foi transformador estar aqui até porque eu conciliei a minha vida pública como representante como vereadora com a maternidade e mãe de uma menina da Maria Vitória e a Maria Vitória tem me estimulado muito também em protagonizar essa história pra ela e pras outras meninas pras futuras gerações na busca de direito protagonista das nossas vidas em qualquer cenário que nós tivermos na nossa vida no cotidiano na vida política na nossa profissão nós podemos ser protagonistas das nossas histórias e ela tem estimulado muito então pras mulheres que nos escutam que elas venham conhecer essa estrutura que é uma estrutura da maioria de homens mas que nós mulheres estamos representando elas e nós podemos seguir representando elas e que mais mulheres se somem nessa luta que outras Robertas Anitas Helen Lucy Maria Rita Marinas venham pra cá e tomem esse espaço que é nosso que é das nossas mulheres pelas nossas mulheres do presente e pelas Marias Vitórias do futuro obrigado obrigada vereadora pra mim foi muito emocionante estar com todas as vereadoras do parlamento aqui eu quero quebrar um pouquinho o protocolo e pedir para que a gente desse as mãos para finalizar esse programa porque um dos discursos que mais veio aqui foi que nós precisamos nos unirmos então obrigada pela participação de todas esse foi o retrato público especial do Mês da Mulher. Até o próximo programa.